Ai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Não dá malar, não dá malar, não dá malar, não dá malar, não dá malar Não dá malar, não dá malar, não dá malar, não dá malar Só não esquece que eu já sei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir se ela tá no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir se ela tá no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Estou vendo o dom, 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 dom... Agora! Joga pra pô! Veja a sua pão! Veja a sua pão! Veja a sua perna! Com o pai! Segura a pressão nos paredões ali e você não cita a sua! Vem se vai! Vai achar que não vai doer e o exemplo é de esquecer se preparar que tu vai sofrer É, boa! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa beboada no colchão Fazendo num, 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 num Fazendo num, 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 num Fazendo num, 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 num Fazendo num, 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 num Che 네 puppy, же! Isso é Syrian Felipe E Maciu sensação É mais uma pra cabeça Chama